Hum, que cheirinho maravilhoso, Paola! Você sabe que eu adoro como você se preocupa com todos os detalhes, desde a escolha dos ingredientes até esse cuidado todo para evitar o desperdício. Para mim, ter essa consciência é fundamental, ou que inclui, conservar corretamente os alimentos. Além do que, assim fica mais fácil e prático manter tudo organizado. Ah, isso facilita na cozinha, né, Paola? Principalmente para quem trabalha o dia todo e não tem tempo para perder. Pois é, a cozinha não pode ser um problema. Conselho de chefe, a gente guarda. Mas se for para guardar, não pode guardar em qualquer lugar. Olha, acho que aprendi mais uma lição com você e vou compartilhar com quem acompanha a gente. Ficou boa a foto? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto